Meu Irmão Pra que ficar preocupado Se você tem um Deus que está sempre ao seu lado Pra te ajudar Se você está passando por tribulação Crie agora que ele vai estender a sua mão Quando você crer até o impossível Ele vai fazer Se você crer Ele faz o impossível agora por você Vai brotar no deserto água pra beber Ele vai abrir a porta pra você Se você crer Se você crer Não existe valente pra te deter Se o inferno se levanta vai ser pra correr Porque contigo está O dono do poder Se o inferno se levanta vai ser pra correr Se você está passando por tribulação Crie agora que ele vai estender a sua mão Quando você crer Quando você crer até o impossível Ele vai fazer Se você crer Ele faz o impossível agora por você Vai brotar no deserto água pra beber Ele vai abrir a porta pra você Se você crer Se você crer Não existe valente pra te deter Se o inferno se levanta vai ser pra correr Porque contigo está O dono do poder Se você crer Ele faz o impossível agora por você Vai brotar no deserto água pra beber Ele vai abrir a porta pra você Se você crer Se você crer Não existe valente pra te deter Se o inferno se levanta vai ser pra correr Porque contigo está O dono do poder Contigo está O dono do poder Contigo está O dono do poder 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 O que é isso?